Olá, sou o Samanshuit, Promofeed Games 7 Vood 2 Barra de 20kg, bumper de 20kg, outro lado bumper de 20kg Caixa 60cm Senta Preparado? Eu coloco isso Quanto quiseres? Estão com o ponto de vista? Vai! Vai! Vão para o teu! Vai! 5 Vai! Vai! 6 Vamos! 7 Vai! 8 7 Vai! Vai! Vão carreira! 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 vai torce bracio vai Inscreva mm Vai, vai... Vai, vai... Vamos! Vai, tudo teu! Vamos! Vai! 20 Vai, vai, vai! Isso! 3 2, 3 2, 3 2, 3 só Esquece um bocadinho, vai! Vai! 1, tudo teu! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Palma 8 Vamos! Isto é melhor! Vai! Palma 7 Vai! Isto é isto! Vamos! Vamos! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 3 1, 2, 3 3, 3, 1, 2 1, 2 1, 2, 3 5 Altyaz Vamos! Falta um! Vamos! 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 Vai! 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 Tudo bem! Vamos! Doze! Vamos! Falta um minuto! Vamos! Vamos! Vai! Vamos! Vamos! Vai! Vamos! 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 Vai! Vamos! Máximo! Vamos! 23... 24... Timer! Descansamos! 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 Prisione a barra. Prisione a barra. Faltam 4 coreiras. Vai que vai que não queres colocar já os puços. Prisione a barra. Prisione a barra. Prisione a barra. 60 kg. 60 kg. Espira, espira. 0. Em seguida. Aqui temos... 3,27. Fez tempo. 7,7, 7,3. 2,51. Solta! Solta! Vai! O que é? Isso! 5,11. 2,51. 3,45. 2,50. 3,45. 3,45. 3,45. Um pouquinho mais, um pouco aqui, tá bom? Vamos, drop! Sol, sol, sol! Isso! 75, 78, 80 40, 80 11, 11 51, 49 80 kg 91, 48 98 98 99 90 E depois vinha por cima e estavas a fazer aqui uma coisa mal. Tive aquele lado ali e acharias não meteste os 5. Para de aca. Foi 2 e meio, 5, 20. Aqui enganou-se, era o de 5. Está com 10, mas enganou-se. Acabou por não contar. Portanto, tira-lhe os 2 e meio, 2 e meio, mais 5 e mais os 20. Tira os 10. Isto não conta. Já ias fazer a operação a carreira. Como rápido. Está bom? A última não contou, é óbvio. Acabaste com 75 kg. E o timer está aqui. Está bom, mas vocês ouviram o timer a tocar. Portanto, isto não está a contar porquê. Já foi abaixo. Tchau. Tchau.